Música Se você é servidor da UFSM e quer apresentar algum talento, seja ele musical ou poético, mês que vem é sua chance. É porque a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, a Progep, promove o sexto encontro musical de talentos para servidores da UFSM. Eu estou aqui com a Patrícia, que é do... Núcleo de Educação e Desenvolvimento da Progep. E com a Pró-Reitora, Neiva Cantarelli. Patrícia, primeiro explica para a gente como que vai funcionar esse evento. O Encontro Musical de Talentos já está na sua sexta edição e anualmente a Progep organiza uma série de atividades em alusão ao Dia do Servidor Público, que é comemorado no dia 28 de outubro. E o espetáculo do Encontro de Talentos faz parte dessas atividades. Então, a gente recebe o apoio da Secretaria de Cultura do município, que cede o espaço do Teatro 3D Maio, onde os nossos servidores podem ir se apresentar e demonstrar o seu talento musical. Já é um evento consagrado aqui no UFSM. Então, fica o convite para todos participarem. E são os técnicos administrativos e docentes, né? Isso, técnicos administrativos e docentes ativos ou aposentados. Então, a gente tem uma gama de apresentações. A gente diz que é um espaço bastante democrático, porque ele não é um evento, assim, profissional. Pode ser, então, tanto amadores quanto profissionais. A gente tem alguns, né? Servidores profissionais. E uma variedade de estilos, que a gente vai desde o gospel tradicional, o pop, o rock, né? Então, é uma variedade bastante grande. Obrigada, Patrícia. Pró-reitora, qual é a importância de promover esse tipo de atividade para os servidores aqui dentro da universidade? Bem, o objetivo da Progep é incentivar, né? E até para que a gente possa conhecer os nossos servidores fora do ambiente de trabalho. Porque a gente gosta também de saber, né? Dos talentos, né? Quais são as competências que os nossos servidores têm fora das suas atribuições dos seus cargos, sejam docentes, sejam técnicos administrativos. E a gente tem, assim, revelações incríveis, né? Que a gente jamais imaginaria que aquele servidor tem aquele potencial, tem aquelas características. Então, assim, é um momento de comemorar o Dia do Servidor Público com esse evento e com as outras atividades que a gente terá durante a semana. E é uma forma lúdica, digamos assim, de comemorar o Dia do Servidor Público, uma forma alegre, assim, sem ter aquela preocupação em ser um profissional da música, mas é uma forma, assim, de interação e de valorização dos nossos servidores. Muito obrigada, Pró-reitora. Lembrando, então, as inscrições para quem quiser se apresentar no festival vão até o dia 9 de outubro. Basta entrar no site da Progep, que é www.ufsm.br.progep. Vitória Londero, para a TV Campos.